Hoje é dia de jogar o melhor PES de todos os tempos, segundo muita gente. Pelo menos no comentário o pessoal fala que o PES 2013 é o melhor de todos. Comprei aqui a mídia usada, vamos dar uma olhadinha antes de ir para o jogo. Então a capinha que eu tenho aqui, tá? Neymarzinho aqui na época do Santos, patrocínio da Netshoes, o que mais? Serrara. Mano, Neymarzinho lendário do Santos, né? Não tem jeito, quem acompanhou sabe o que eu tô falando. E também um outro cara lendário do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Olhando outros detalhes da capinha. Continuava aqui com a Libertadores e também a Champions League e a UEFA Europa League. Tem até outro adesivinho aqui, ó, da Champions League. Esse aqui e aqui. E outro fato curioso, né? O jogo era compatível aqui com 3D. Confesso que nunca vi nada sobre do PES 2013 com 3D aí. Não sei se tinha que ter algum acessório para jogar ou não. Ou se era daquelas TVs na época que tinham 3D, né? Mas enfim, tá aqui. Olhando atrás, a mesma coisa de sempre. Nada muda aqui atrás. Aí o PES 2013 aqui, a mídia era uma bola, né? Depois virou padrão, pelo que a gente já viu aqui no canal. E manos, manualzinho. Manualzinho seguindo padrão também, igual a capinha, né? E aqui, nada de novidade. Só um monte de informação. Como que joga, sobre os controles. Essas coisas. E também de brinde veio um conteúdo aqui adicional, tá? Para você resgatar no jogo. Agora isso aqui também não serve, não funciona para mais nada. Mas veio aqui. Bem da horinha mesmo, mano. Bom, agora que a gente viu a capinha do PES lendário, vamos para o jogo. Então estamos aqui com o menu lendário do PES 2013, mano. Vocês não estão escutando a música que está rolando do jogo. Porque eu tive que tirar, por conta dos direitos autorais. Mas está rolando uma música brasileira. Aquela, ai se eu te pego, ai se eu te pego, tá? Eu lembro que o Neymar, na época do Santos, comemorou alguns gols dançando essa música. Tá? Com dancinha. Então assim, da hora que eu abri o jogo, já tem uma música brasileira de cara, mano. Olha o que a Konami fez com o jogo. Pelo amor de Deus, Konami. Pelo amor de Deus, Konami. Mas vamos lá. Temos aqui, partida. Champions League. Libertadores. Vida futebolística. Temos aqui, competição. Treino. Treino, edição, informações, galeria, options. Enfim, bastante coisa, né? E o treino está com um ponto ali, um ícone de exclamação. Que é o treino de desempenho. Que era novidade na época, né? Bom, no menu editar, vamos dar uma olhadinha aqui nos jogadores. Como o Neymar estava naquela fase lendária do Santos, vamos ver como ele estava aqui, de fato, né? Então, ó. Campeonato inglês. Campeonato aqui, francês. Italiano. Holandês. Espanhol. Liga portuguesa. S-League. We League. Unilem, no caso, e Liga do Brasil. Teste Goianense. Teste Mineiro. Bahia. Botafogo. Corinthians. Curitiba. Mano, olha quem estava aqui rapidinho no Curitiba. Everton Ribeiro. Vamos dar uma olhadinha nele aqui? É. Aparência nada a ver, né? Mas, cara, Everton Ribeiro aqui, tá? Sensacional. Só 23 anos. Figueirense ainda estava na Série A, né, mano? Figueirense hoje que está na Série C ou D, se eu não me engano. O Flamengo aqui da época. Olha isso. Wagner Love na frente. David. Nossa, nunca me esqueço o gol que o David perdeu uma vez aí. Que virou meme. Se você botar gol perdido David Flamengo no YouTube, você vai ver o que eu estou falando. Fluminense, na época, se o Fluminense não foi campeão brasileiro em 2012, posso estar errado, mas acho que foi, hein? Deco estava aqui, velho. Ó, o Deco sim, hein? Facezinha, perfeita. E aquilo que eu sempre tenho falado, né? Olha o cuidado que eles tinham aqui com o uniforme e também com o formato do jogador, né? Se você comparar aí o formato dos jogadores, do corpo que eu estou falando mesmo, tá? Do PES. Com o FIFA, na época, o PES ganha de lavada, tá? Mas de lavada mesmo. 87 pontuação geral dele. O Elton nem era promessa aqui na época, né, mano? 67, só 20 anos. Mano, que coisa da hora isso aqui. O Fred, vamos ver o Dom Fredon. Com 72, só tinha... Pô, PC. Eu falei, não, olha. Pô, 28 anos, só 72? Achei baixo. Grêmio tinha Zé Roberto na época também. Zé Roberto estava aqui, ó. Se liga. Quantos? 83 de classificação geral. Anderson Pico, eu lembro que era uma promessa, mas acho que não vingou muito, né, mano? 73 de Gilberto Silva. Penta campeão, ele mesmo, 80 com 35 anos. Nem lembrava que ele tinha jogado no Grêmio, cara. Que doideira. Eu lembro dele no Arsenal durante muito tempo. Marcelo Moreno, que vai se aposentar no Cruzeiro, se eu não me engano. 25 anos, 64 pontuação geral. Internacional aqui com Leandro Damião na frente, velho. E é isso. E faça escaneada, tá? 75, Dagoberto estava aqui também. Dagoberto com 72 e o da Alessandro. O cara ainda tinha aqui, ó, o Oscar com 73. Náutico, Palmeiras, Ponte Preta, tínhamos Portuguesa, Santos, São Paulo, Esporte, Vasco da Gama. Mas o que a gente mais quer ver é o Santos, né? Mas só deixa eu ver aqui, ó. Juninho, Pernambucano. 2011, o Vasco teve uma campanha muito forte no Brasileiro. E o Juninho tinha 78 e 37 anos. 78 de classificação geral. Diego Souza jogou fino no Vasco. 76 de classificação geral. E o Felipe, né? Felipe, ó. 73 só. Poderia ter dado mais. Dedé. Estava no tempo dele, mano. Absurdo. 81 o Dedé, mano. Que que é isso? Fernando Prasso também jogava muita bola. Fernando Prasso com 75. O Fagner, né? É estranho pensar que o Fagner não jogou no Vasco. Ele jogou bem, cara. 76, só tinha 23 anos ainda. Terceiro time do Vasco da época. Agora vamos fechar aqui com o Santos, que a gente quer ver o Neymarzinho, Neymarzinho. Vamos lá, cadê o Neymar? Tem um Ganso. Pra começar, então. Ganso com face escaneado e 80. Agora vamos para o Ney. Neymarzinho. Olha isso, mano. Isso é da hora. Eu tô vendo aqui o Neymar. Ele tava com o Moicano dele ali. Vocês estão vendo. A chuteira meia lá em cima. Esses dias a gente reagiu a um vídeo aqui. E eu tinha dúvida. Eu falei, mano, será que na época o PES realmente tinha o Neymar dessa forma? Ou o cara gravou com o mod? Bom, agora eu tô tirando a prova real. O Neymar realmente estava com o Moicano com a escaneada tudo direitinho. E com 84 de classificação geral, 20 anos. A gente pode até dar uma olhadinha aqui, mano. Ó. Fala dele, hein. Que que é isso, mano? Neymarzinho lendário. Olha isso, mano. Olha que da hora, cara. Muito doido isso. Bom, vamos dar uma olhadinha nas chuteiras da época. Essa aqui o Neymar tá. Tá, Mercurial Vapor. Aí, brabíssima. Mas aqui, ó. Tinha a Adidas, a Predator. Tinha a de 0, F50. F50 aqui de outra cor. A Mercurial Vapor que a gente viu. Essa era aí a Maestre 2. A Adidas Puri 11. Temos aqui a Tiempo. Braba também, hein, mano. Outra Tiempo. Não, essa aqui é Total 90, pô. Total 90. Aqui. Pulminha. Umbro. Outra da Puma. Mais uma da Puma. E aí várias ombros. Tinha Mizuno também. Ó, acabava na Mizuno, né. Aí depois eram as chuteiras aí que eles criavam. Bom, vim aqui ver o Brasil, mas o Brasil não tinha licença, né. O Brasil não tinha licença nos pés aí. Pelo menos todos que eu olho aqui, que eu tenho um olhado com vocês. Sem licença. Ronaldinho tava com 89. Hulk. Júlio César. Thiago Silva, 96 de classificação geral. Daniel Alves, 94. Hulk, 84. O Pato, 82. Dedé tava na seleção, mano. Que doideira, cara. Bom, se a gente ficar olhando aqui, mano, a gente vai ficar muito tempo, né. E dá vontade. Confesso que dá vontade, hein. Tenho até pensado em fazer outros vídeos explorando mais os pés antigos. Do tipo, como era a Master League, como era o rumo estrelato. Até comentei com vocês em outro vídeo. Se vocês querem, comentem aí. Vamos fazer então o Amistoso aqui da Libertadores. Até porque falam que a Master League e o rumo estrelato desses pés aqui era épico. Vamos vir aqui em Libertadores. Competição Amistoso. Vamos pegar o Santos. E vamos fazer um Santos contra quem, velho? Santos e Flamengo. Aí os destaques, né. Wagner Love na frente. O Ronaldinho, nossa. Teve aquele jogo lendário, né. Do Santos contra o Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro. Não lembro o ano. Mas foi por aí. Aí, 2013, 2014, não. 2013, 2012. Acho que foi 2013, né. Que o Santos perdeu de 5x4 pro Flamengo. O Ronaldinho, a última, meteu um hat-trick. Neymar jogou muito. Gol lendário. Cara, foi uma loucura. Ou foi 4x3 ou 5x4. Não me lembro agora ao certo. Bom, então aqui dá pra mudar o... Nossa Senhora! Esse uniforme era da hora demais. Meu Deus. Vamos deixar esse. E aqui o uniforme do Flamengo. Flamengo vai assim. Não dá pra mudar a bola. O estádio aqui. Estádio Escorpião. Amazonas. Vamos ver se tem Maracanã. Pior que não tem. Tinha o Morumbi. Pô, vamos jogar no Morumbi então, mano. Vamos olhar o plano de jogo. Tá, então aqui eu não vou mexer em nada. Só vim ver como era mesmo, tá. Neymar jogando mais aqui. Allan Kardec era o atacante também. Borges metia gol pra caramba, mano. Felipe Anderson tava aqui na reserva. Se liga. Mano, time massa, hein? Time massa. Aroca, Adriano, Henrique. Massa e o Flamengo ali com o Ronaldinho e David e Wagner Love na frente. Jogadores entrando. Neymarzinho ali, ó. Nossa senhora. Olha o cabelo dele, velho. Agora vamos pras escalações e vamos pro jogo. Mesma aproximação de câmera 2011, né? Que a gente testou. Começa assim, depois afasta, né? E a gente vai vendo aqui como era a jogabilidade. Olha, iniciozinho, né? Mas delicinha, tá? Vão pra ver que é responsivo, é rápido. Como eu falei pra vocês, né? Quem acompanha mais o canal sabe, né? Eu não joguei muito PES nessas épocas, não, pô. Nossa senhora. Eu jogava o PES bem nas antigas, lá pro PES 6. Depois que eu tinha um tempo sem jogar. Jogo de futebol. Voltei com o FIFA 2009, 2008. E aí eu fui de FIFA até hoje. Até hoje que eu digo, né? Porque, enfim, hoje eu gravo o PES também. Mas eu jogo mais FIFA até hoje, desde 2008, 2009. Nossa, quase. E aí, o que aconteceu? Eu perdi esses jogos lendários do PES que saíram aí, por exemplo, 2013. É um jogaço que a gente tá testando agora. 2011, achei muito bom também. No fim, eu não joguei esses jogos, né? Me arrependo, porque, mano... Tudo bem que era outra época. Eu acho que eu não tinha muito tempo pra jogar, mano. Na época eu tava fazendo faculdade, se não me engano. E eu acho que eu não tinha nem videogame. Depois eu comprei um Play 4 de novo e acabei jogando mais o FIFA. Bora, 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 Ney. De lado. Jogou dois aqui, ó. Luiz Antônio tocou atrás. Mano, na dividida. Também olha as plaquinhas de publicidade perfeita. Dá com as propagandas direitinho da época, né? Opa, deu um passo muito forte. Neymar pedalando aqui. Tentar uns livrar aqui. Tentando descobrir como é que fazia os dribles, mano. Ó, ó. Fala do Ney. Levantou a bola no Allan Kardec e não deu. Tira daí. Tira daí. Wagner Love, Adriano. Bem, bem, bem. Mano, é inacreditável. No jogo é muito bom, cara. Agora eu entendo o apelo da galera. Gameplay é muito boa. Fez o corte. Nossa. Ia ser um golaço, velho. Cortou de novo. Vai pra dentro. Mano, o Ney é muito apelão. Nossa, quase. O Ney é muito apelão. Olha ele no detalhe aí, ó. Cara, que da hora, velho. Que da hora. Ele entortou ali a marcação, levou. Bateu colocado, a bola escapou um pouquinho. Bola pro Ney. Vamos ver se a gente consegue. Vai o Ney. Vamos bater colocado. Ai! Eu apertei o botão aqui, acostumado com o FIFA, mano. Pensando que ele ia estar colocado, apareceu uma seta, atrapalhou toda a jogada. Inacreditável. Ganso. Boa. Ney tocou no Allan Kardec e tava impedido. Primeiro tempo, então, 0x0. Perdemos aquela grande chance, né? Mas calma. Temos segundo tempo ainda. Ganso ganhou. Tocou no Allan Kardec. Agora a bola pro Ney. Ney. No cantinho! Fala do homem. Neymar lendário faz. E, ó. Tem dancinha. Ele e o Ganso soltando a dancinha ali. Que isso, mano. É a música que tocou aí no início do jogo, quando eu abri o jogo, né? É o Ice, eu te pego. Eu acho. Também tinha aquele dançável que é... Eu quero o Tchú. Eu quero o Tchá. Tinha uma parada assim, mano. Quem lembra aí, comenta. Ó. Toque pro Ney. Ney pro gol. Sem chance pro goleirão do Flamengo. Neymar faz. E aí, ele novamente aparecendo aqui mais pertinho agora, né? Fazendo a dancinha ali com o Paulo Henrique Ganso. Bom, vamos ver as faces dos jogadores aqui, então, ó. Dentro do game. Tá com a partida rolando. Wagner Love, perfeito, tá? Até as trancinhas, cara. Da hora. Temos o Ronaldinho Gaúcho. Também brabo, né, mano? Não tem que falar do Ronaldinho Gaúcho. Esse aqui é o David. Também com face caneada. Agora o Camila 18, o Bottinelli. Eu acho que não é face caneada, né? Que ela é face meio padrão. Esse aqui é o Luiz Antônio. Acho que só os três lá da frente, que eram mais famosos, eles vão ter face caneada. Parece que esse aqui tá. Ou não? Vamos ver. Esse ângulo não ajudou muito. Acho que não. Quem é o cara? Também nem sei quem é, mano. É o Williams. Marcava que nem um maluco isso aí. Temos esse jogador também. Esse aqui é o Junior Setter, lateral esquerdo, que era honesto. Corria demais. Vamos ver esse cara aqui quem é, mano. O Leonardo Moura tá sem face caneada, né? Tinha esse Wellington, que eu não faço ideia quem é, mas também sem face caneada. Gonzalez também. Cara, não faço ideia quem é, nem lembro dele. E no gol era o Felipe. Goleiro aí. Aí. Bom, agora a gente vai pro Santos. Allan Kardec. Sem face caneada. O Neymar, como eu falei pra vocês, né? Monstro. Absurdo isso aqui, ó. Não, olhando assim de lado fica da hora, causa do Moicano, né, mano? Ó. Muito doido, velho. Paulo Henrique Ganso, animal demais, tá? O Paulo Henrique Ganso, muito perfeito o rosto dele. Melhor até que o do Neymar. Isso que o do Neymar tá muito brabo. Cara, o Ganso aqui ficou incrível, velho. Até o jeito de correr parece que tá igual o dele. Aroca. Temos aqui o Elano também, com facezinha dele. Da hora. Esse aqui, vou ter que olhar o nome, mano. Adriano. O Juan. Tá aqui o rosto do Juan também, com face caneada. Tínhamos aqui o Henrique. É o Durval? Ele mesmo. Ele mesmo, Durval. Caramba, velho. Da hora. É aqui o Edu Dracena. E no gol, o Rafael Cabral, que hoje é goleiro do Cruzeiro. Bom, metemos um golzinho. Estou feliz, tá? Estou muito feliz que a gente meteu um golzinho da hora. Ó, passe de primeira. Funciona bem demais. Já dá um corte pro lado, o Ney. Escapa. Opa! Mano, o Ney é brabo. Olha a tabela. Olha. Ai, tentou achar o Alan Karek de novo. O Durval já não deixou o Wagner Love jogar. Bola pro Ney. Porta pro meio. Dá um perdido. Opa! Pênalti. O Ney foi levando, foi driblando. Ele é muito liso. E aí, pênalti do Marcos Gonzalez. Olha como ele foi safo, foi ligeiro. Ai, pô. Nem outro, hein. E vamos com Neymar. E aí? Como é que bate? Não tem mirinha. Estou tentando achar mirinha e não tem. Vamos ver se eu acerto o gol. Foi no meio, deu certo. Foi no meio, deu certo. Eu juro que eu mexi um pouquinho o analógico pro canto que o goleiro foi. A sorte que foi no meio. É mais um do Ney. Um gol de pênalti. Ele mesmo sofreu e fez. Uma coisa que eu estou curtindo muito esse PES 2013, tá? Comparando até com o PES 2021. Que é um PES muito querido pela galera também. Que foi o último jogo de futebol real da Konami. Que o eFootball, pelo amor de Deus. Apesar de a gameplay ter melhorado bastante. Está até legal a gameplay do eFootball, né? Que falta muita coisa. Mas é que esse PES aqui eu estou achando muito legal de driblar, cara. Geralmente os PES eu acho mais travadão pra driblar. Esse aqui é mais solto. Então curti. Rola pro Ney na velocidade. Ih, o Williams. Vacilou bem o Ney. Cortou pro meio. Vai o Ney. Bateu pra fora. Jogadaça. Cara, esse corte que ele dá pro lado assim, ó. Aí, ó. Nossa Senhora. Ele tira todo mundo. Vai o Ney. Tentei um drible aí. O Gonzalez quase faz a falta nele, hein? Já tem amarelo, Gonzalez. Você cuida. O Ronaldinho sumido, né? Henrique. Tocou Alan Kardec. Ai, não era ali a passe. Vai acabar o jogo. Tribulou. Ganso tentou. Já pode acabar, juiz. Será que eles vão conseguir fazer o gol? O juiz deixa... Ih! Que bola perigosa. Na bola. O juiz deu pênalti. Expulsou o Durval. Mano, eu juro que foi na bola. Foi um pouco grosso? Foi um pouco grosso. Mas olha, ele vai na bola, ó. Nossa, foi um baita de um pênalti, na verdade. No último segundo ali que eu fiz, mano. Inacreditável. Mas tudo bem, tá 2x0, né? Tá 2x0. Então... Pegou o Rafael Cabral. O Ronaldinho ainda perdeu o pênalti, velho. Ê, Ronaldinho. Que fase. O Lame depois vai. Ainda dribla o Ronaldinho e sofre a falta. Final de partida. 2x0 pro Santos. E... Gameplay bem demais. Boa demais, né? Aprovada, né? Como eu falei, não joguei o PES nessas épocas. Tenho feito os vídeos e tenho adorado, inclusive, né? Porque, mano... Eu que não tive muito contato. Tô curtindo demais. Imagina quem jogou bastante. Tem aquela nostalgia. Porque realmente era um jogo muito bom. Cara, teremos mais PES ainda pra testar aqui no canal. Fiquem ligados, tá? E também tem conteúdo aí de FIFA rolando o tempo todo. Eventualmente vai ter futebol também, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu não desisti e não larguei o E-Football. Tamo junto e até mais.